Vem por favor Mas eu sabia porquê Vida sem vida eu teria Se não tivesse você Vem por favor vem Vamos cessar o ar que nos faz bem Vem por favor vem Balança que a balança só você tem Bis meu amor faz Sassar o ar eu quero cada vez mais Vem por favor vem Vamos cessar o ar que nos faz bem Da vida nada queria Mas eu sabia porquê Vida sem vida eu teria Se não tivesse você Vem por favor vem Vem por favor vem Vem por favor vem Vamos cessar o ar que nos faz bem Vem por favor vem Balança que a balança só você tem Bis meu amor faz Sassar o ar eu quero cada vez mais Vem por favor vem Vamos cessar o ar que nos faz bem Vem por favor vem Vem por favor vem Vem por favor vem Balas e balas, o vosso é bem Balas e balas, o vosso é bem